Olá, hoje nosso bate-papo é a respeito de um produto cosmético que atravessou gerações e conquistou o coração de muitas mulheres. Presente em mais de 160 países com um valor estimado de 3.11 bilhões de dólares, esse produto sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Se você ficou interessada, o meu nome é Vanessa Cavagnoli e hoje nós estamos no quadro Qual é a Fórmula? Sim, é ele, esse produtinho que você viu ali no anúncio do vídeo. Hoje nós vamos descobrir o que contém dentro dessa latinha, o que é que deixou todas as nossas avós, bisavós e tataravós encantada com esse creme e até hoje é usado por muitas mulheres. Nós vamos ler a respeito da história e a respeito da fórmula que contém dentro desse potinho. Eu gostaria que você acompanhasse comigo até o final desse vídeo. Você que já usa, vai gostar de saber e você que não usa, vai correr na farmácia para comprar o seu. Quem criou a fórmula desse creme e aonde ele nasceu? A Nivea é uma marca da empresa Barsdorf, sediada em Hamburgo, na Alemanha. O seu principal nicho, o nicho do mercado dessa marca é de produtos cosméticos. A história. A empresa foi fundada no dia 28 de março de 1882 pelo farmacêutico Paul K. Barsdorf. Em 1900, a empresa foi comprada por Oscar Trofowicz e Zach Laftus, que era o químico. Gente, eu não sei pronunciar muito bem o alemão, então vocês acompanham aí. Eu vou deixar o nome certinho deles na descrição do vídeo. E o dermatologista Paul Gerson Una. Em 1911, eles lançaram o primeiro creme hidratante da história, desenvolvendo uma emulsão de água em óleo. Com o creme, sendo a primeira emulsão estável desse tipo. Essa base para o nome Eucerin e depois Nivea. Primeiro, esse creme que nós tanto gostamos, se chamava Eucerin. Durante os anos de 1930, a Barsdorf iniciou a produção de produtos com óleos bronzeadores. Cremes de barbear, shampoo e tônicos faciais. A marca foi lançada em muitos países. Após a Segunda Guerra Mundial, durante os anos de 1980, a marca se expandiu em um mercado mais amplo e global. Sendo conhecido pela utilização de perfume nos seus produtos. A pronúncia correta da marca em alemão é Nivea, que vem com acento circunflexo no E final. A origem desse creme, Nivea e Nias, inicia-se com a descoberta feita pelo químico Isaac Lefchus. Que após décadas de intensa investigação, conseguiu criar o primeiro agente emuliente baseado na cera retirada da lã de ovelha. A lanolina, o que permitia que o óleo e a água fossem misturados e permanecessem juntos. Até esta altura, os produtos cosméticos eram feitos com base em gorduras vegetais e animais. O que provocava uma rápida decomposição. Decorriu o ano de 1911, quando o Dr. Oscar Tropowicz, proprietário da farmácia de Berstow, situada na cidade de Hamburgo, Alemanha, decidiu juntar-se a Isaac Lefchus e ao dermatologista Paul Gerson Una. Para os três, criarem um creme hidratante com base no agente emuliente que o Dr. Lefchus havia inventado. Após diversas tentativas, chegaram à fórmula que consideraram ideal. O que consistia em óleos, água, compostos de glicerina e ácido cítrico. E essências de rosas e lírios. O resultado foi um creme sedoso e branco. Ele foi comercializado no mercado e batizado com o nome de Nivea, proveniente do termo latim que fala Niveum Utinivius, que significa branco como a neve. A imagem do produto apresentava-se com uma caixinha metálica redonda e amarela, com motivos florais, em estilo arte novial, lembrando a natureza. A frase publicitária do produto, que traduzida para o português, era, abre aspas, para preservar a sua beleza, a sua saúde e a frescura da juventude. Fecha aspas. A embalagem original, amarela, de 1911. A primeira guerra mundial, os cosméticos tornaram produtos superfluos e inflacionados. Tendo havido necessidade de, no pós-guerra, renovar a imagem da marca, que passou a partir de 1924 a ser com cor azul e letras brancas, tendo só se grado completamente no ano seguinte. As curiosidades sobre a marca e o produto. O tipo de letra da marca foi concebida por Achaz Prince Hills e consiste em 12 variações em uma versão para texto. A marca Nivea está avaliada em 3,11 bilhões de dólares, ocupando a posição 96 no ranking das marcas mais valiosas do mundo. O produto Nivea são comercializados em mais de 160 países ao redor do mundo. É vendido um produto Nivea a cada segundo que passa. O tradicional creme Nivea é composto por 98% de produtos retirados da natureza. Então, gente, para você que tinha dúvida a respeito desse creme, está aí como ele nasceu. Agora nós vamos falar sobre a fórmula, o que contém dentro desse creme. A composição do creme é basicamente, como o primeiro ingrediente é a água. Depois nós temos o parafínio, que é um solvente e um antiestático. Nós temos a cera microcristalina, que estabiliza e opacifica a fórmula. É um espessante e tem controle de viscosidade. Nós temos a glicerina, que é um hidratante. A lanolina, que é o componente que criou o creme, que é um emoliente e condicionante. Nós temos o álcool, que é um solvente. A parafina, que é um antiestático. Nós temos também o panthenol, que é umectante, condicionante, antiestático. O panthenol, gente, tanto para a pele como para o cabelo, causa efeitos incríveis. Se você nunca usou o panthenol no cabelo, o dexpanthenol é uma vitamina. Procura, porque é excelente e está contido na fórmula desse produto. Nós temos o limonene, que é uma fragrância. Nós temos o magnésio, que é um condicionador. Controle de viscosidade. Nós temos o anisate de sódio, que é um aroma e antimicrobiano. Nós temos o desdesdecil oleate, que é um emoliente. O giraniol, que é uma fragrância. Então, gente, hoje vocês descobriram o que esse creme atravessou tantas gerações. Esse creme é o querido de muitas mulheres. Por um preço muito bom e por seus ingredientes realmente surtirem efeito na pele. Eu espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade que eu trouxe para vocês e que vocês continuam usando o creminho de vocês todos os dias para a melhor beleza da sua pele. Agradeço a todos que vieram até aqui. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo. Muito obrigada. Até logo.